Juventude Belumores, ralo a exposição de matéria física e a EBC Aituto no EBF Sacroges Posto Administrativo Moebici, Municipio Ainaro. Tuir facilitador Justino Sabear Actuir, exposição de mais russi inspiração jovem xíra, o de Bele contribui voluntariamente. Essa é a inspiração jovem xíra, que é o contexto hoje no mundo do jovem xíra, a Morisela é o centro da sociedade integral da Nehanva, centro da sociedade de todo, na sociedade de Estado, sociedade de cultura, sociedade de religião. Também é uma equipe de IBM, consciente de que o mundo do jovem xíra, e temos um papel importante para que contribuí saíram com a Itaíra. Nós saíram com a Itaíra, que tem a possibilidade de no Manatón, no Kik, mas também a Itaíra contribui para a Itaíra Rain, e a Itaíra, que tem a possibilidade de atividade de exposição, a base de ciência, para que contribuí para Itaíra. Além disso, o Kik, se a gente tem a possibilidade de no Manatón, no Kik, mas também a Itaíra, que tem a possibilidade de no Manatón, para que a Itaíra aprenda a Itaíra prática e a ciência física. Mas aqui, nós temos que ter vontade de contribuir a atividade, e o carácter voluntarismo. Para que contribuí o carácter voluntarismo, para que a Itaíra saíram com a Itaíra, não contribuí saíram com a Itaíra para que tenha a alinxira. Entretanto, a Junta EBC Aituto, Senhora Helena Mendoza Tilman Hateten, eu só agradeço a vocês pelo Grupo Juventude Belumores, também pela iniciativa Nebe Capaz Tebes. A Junta Efe, 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 a Júventude Belumores, Nebe Creativo Tebes, Capaz Tebes. A gente tem que ter uma iniciativa de Itaíra para que a Itaíra saíram com a Itaíra, e a Junta, a Junta Efe, 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 canto de Abertura, a Junta Efe, 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 a Junta Efe. Os professores Nefe, estimulam as estudantes Adelio Lopes da Bunun Hatteten e senti contente de vez, tamo bela aprender boat barak, e tamo 것 exposição, o hine, bela facilita cirá, hobi tamai e ensina secundari. A gente tem pessoas que estão fazendo o nosso trabalho, e que também ajuda a gente a aprender o aprendizado sobre o ensino secundário. E quando a gente tem atividade, a gente tem muito tempo, mas a gente tem muita gente atuante, e a gente tem muita gente atuante e, Obrigado.